Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você é da outra pra voltar Você não faz assim Sem esse amor, meu Deus, o que é assim? Todos sabem que eu te vejo Faz tempo, esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão não mais Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar que amou e sem fã São aves que deram, se fez que me deixar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus